Estilhaços espalhados pela via pública dão a dimensão que o local é palco constante de acidentes de trânsito. O cruzamento da Rua 22 com a Avenida 7, área central, vem preocupando moradores e comerciantes desta esquina. Na última sexta-feira, um veículo que seguia pela avenida colidiu violentamente com um ônibus coletivo que trafegava na preferencial na Rua 22. As ocupantes do carro ficaram feridas. Uma delas chegou a ficar presa entre as ferragens, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros e SAMU. A recepcionista Rita de Castro nos contou que os acidentes só vêm aumentando neste trecho. Eu trabalho aqui na clínica da esquina, no cruzamento com a Rua 22, com a 7 há dois anos. Desde que eu vim para cá, eu presenciei o acidente todos os dias. Pode parecer mentira, mas toda semana tem entre 3 a 4 acidentes por dia. Aqui o fluxo de veículos é muito grande, não tem um horário do dia que você possa dizer menor, não, é o dia todo mesmo. E o maior medo da gente, que até hoje os acidentes ocorreram foram com veículos, com carro, caminhão, mas pode acontecer com motociclista. Esse é o medo que pode ter uma vítima ainda fatal aqui assim na esquina. Foi bem no final da tarde, na quinta ocorreu dois acidentes, um pelo meio-dia, um por volta das três da tarde. E na sexta-feira, por volta de umas cinco e meia, foi o ônibus com essa export. Até foi um acidente muito grave. A senhora, a passageira, ficou presa nas ferragens, precisou vir um bombeiro, né? Então chegou um ponto que a gente necessita de uma providência urgente. Após o acidente de sexta-feira, o departamento de trânsito foi até o local e reforçou a sinalização de trânsito de solo e até colocou mais uma placa de sinalização aérea. No entanto, a árvore obstrui a visão dos motoristas, ficando à mostra somente a sinalização que está no alto. Olha, não sei se compareceram ao local, mas a vizinhança toda, que até mesmo eu já pedimos sinalização, pedimos lombada, radar. Eles alegam que não pode, por ter uma lombada muito próxima, que não pode ter próximo de 100 metros uma em cima da outra. Eu acho que isso é apenas uma desculpa. Porque antes coibir um acidente, colocar uma em cima da outra do que chegar a acontecer algo pior. A recepcionista teme que um acidente mais grave ocorra e pede uma solução definitiva para o cruzamento. Eu acredito que é necessário uma lombada ou um radar. Porque dessa forma, sim, que vão precisar parar e sim prestar atenção na 22, ou até mesmo mudar a mão de direção. Já que a 7 é mão até um certo ponto, que seja mão direta e coloque uma lombada pela 22. Inclusive, já houve capotamentos aqui na clínica onde eu trabalho. Um veículo quase adentrou a empresa. A sorte que tinha uma placa que nós colocamos indicando alguns serviços que eram realizados na clínica. e esse veículo bateu nessa placa, arrancou, foi onde não adentrou a clínica. Então, nós pedimos para que colocássemos guarnições no chão, para que tentasse parar o veículo quando houvesse um acidente, para evitar coisa pior. E tem também os veículos dos clientes da clínica, que estão arriscados um carro bater neles ali, que estão estacionados corretamente. E aí Obrigado.